A ICD móvel chama, diretamente é, retói, papai DJ GM É refoada todo dia, ela quer encostar Ela quer degustar da broma, só pra marô E hoje eu tô partilando pro gel Cheirosão de Mayback Tá marrom no pivete Ela nunca esquece Eu tô burro, então Olha que clima Fuma só por aí, um copão na mão Ela me vê de canto Sabe que eu canto Carro no encanto Ela curte na praia, estou de novo É refoada todo dia, ela quer encostar Ela quer degustar da broma, só pra marô E hoje eu tô partilando pro gel Cheirosão de Mayback Tá marrom no pivete Ela nunca esquece Eu tô burro, então Olha que clima Fuma só por aí, um copão na mão Ela me vê de canto Sabe que eu canto Carro no encanto Ela curte na praia, estou de novo Subindo morro de horror Frente a frente Piquiniques na pior Mais um flow pra dar nó Verso pesadelo pra bater nos recalcado igual popó Vim tirando água do pó O Gal de Jujo Ela defende Cristian Dior Nunca me viu Como fala que nós sumiu Quem tava comigo, mano, eu reconheço Tô ligeiro com os covardes desde berço Fazendo de alma, tô desde o começo Zé Pagão só fala, mas não sabe um terço Quem tava comigo, mano, eu reconheço Tô ligeiro com os covardes desde berço Fazendo de alma, tô desde o começo Zé Pagão só fala, mas não sabe um terço É renovada todo dia, ela quer encostar Ela quer degustar da broma só pra marô E hoje eu tô partilando pro gel Cheirosão de Mayback Tá marrom no pivete Ela nunca esquece Eu tô bonitão Olha aqui, climão Fuma, sapo, ar e um copão Ela me fez de canto Sabe que eu canto Carro no encanto Ela curtindo a praia, histórias de outra poção Sei que o petiche delas é band Que tá de olhando o meu poçante Mas quando elas não quer vida, doa O IVI estampado na bolsa É o fechamento do Vidalê Vou caleirica morena Elas que tem vida de cinema Que aí no toque da Panameira Jamie sempre queimando o crema Tô fumando marrom de Lacoste Sport Mesmo tênis nunca sendo meu esporte Lala não quis patrocinar, mas nós foi lá comprar Mostrar que o gueto também pode se aprimorar Voou É o espibertão da moda de Lala Um giro no cor De javar Caneta virou tesouro Quase naufrague Mas Deus me deu asas pra voar É o espibertão da moda de Lala Um giro no cor De javar Caneta virou tesouro Quase naufrague Mas Deus me deu asas pra voar O uísque bom É vadinha, vai chover mulher Goste americano Anota a placa do meu santa Tá vestindo a anália franca Que é o queijo dos malão Jogouro na minha pele Por isso que elas me querem Tanta coisa eu passei há uns tempos Fazendo som Tirando um carvão Meu sustento Esquiro no carrão Olha pra minha mão Mas eu dou uma meta porque hoje eu tô pra trás Back to go Red, música de várias cores Me diz qual você prefere Fuma derrocha num best Ela se molha pro pinesse Dizem que preferindo a peste Bala de ice pelada Até não sobra nada No aranara no novo De recipe a salvador Bagunçando a porra toda Perguntou Se eu sou da produtora do amor Subiu na minha garota e sente o ronco do motor Foi aí que ela se apaixonou Tem baile na comunidade Não sei se eu vou de jacaré Se eu vou com o meu boné Gelado, perfume, pontado, o dediozão no pé Hoje a favela tá linda Forrada de prosperidade e de fé Recalcado, fica puto Que nós tá no top, então volta de ré Eu fico ali já com o amigo descendo a ladeira Os cria na conexão e o barão na orelha Peguei a letra da favela com a minha panameira Simulo da Virgem Maria na minha dedeira O trem bala passa por cima, se fala besteira O último que falou mal sabe virou fedeira Você pelou, mas não me apete dentro da manhã Ela sabe que os cria pegam e me pedem a noite inteira É refoada todo dia, ela quer encostar Ela quer degustar da broma, só pra marroa E hoje eu tô paixão pro gente Cheirozão de mebeca Samarro no pivete Ela nunca esquece Eu tô buco, então Olha aqui, climão Fuma só por aí um copão Ela me vê de canto Sabe o que eu canto Carro no encanto Ela curtindo a praia, a história já tá postando A DJ G Eu quando vejo essa mulher é fácil pensar besteira Faz gesto de abdução e não quer qualquer tranqueira Vivi a vida ao milhão porque ela é passageira E só ajuda no que dá nota por sua cafeneira Eu sou do jeito marromco e naturo perrequeira Tem que ter disposição pra subir na naveira Aquele lindo cordão Aquele lindo cordão Eu crocou com chave real Eu sou chave demais Nasci pra folgar Simples mas diferente Com pensamento ao frente Quero o que me pertence O que não é meu não dá O que não é meu não dá O que não é meu não dá Se tiver que cair Se tiver que cair Pra depois levantar Pode deixar comigo Que toda baileira eu vou derrubar Tipes mais diferentes Com pensamento ao frente Quero o que me pertence O que não é meu não dá Se tiver que cair Se tiver que cair Pra depois levantar Pode deixar comigo Que toda baileira eu vou derrubar Sobe mais um malo A luz já tá acesa Acende esse cavão A carne tá na mesa Ela é muito bandida E quer virar minha princesa Pois tá resenhando o dalão E eu quero que você me esqueça Acende esse pack Fica a vontade Na festa do pecado Elas não aferram essa parte Chama essa fada Pra dentro do iate Sou um camaleão Vivendo de fase Faço grana chover num pote Um Diego, um Dote Ela é chapada de siroque Eu meto forte A seixei longue nessa noite Não foi sorte Bate sem cair a noite Corre a noite, corre Faço grana chover num pote Um Diego, um Dote Ela é chapada de siroque Eu meto forte A seixei longue nessa noite Não foi sorte Bate sem cair a noite Corre a noite Ela quer encostar Ela quer degustar da broma Só pra marô E hoje eu tô pastilando pro jefe Tirozão de meibec Tá marrom no pivete Ela nunca esquece Eu tô do então Olha aqui, climão Fuma só por aí, um copão Ela me vê de canto Sabe o que eu canto Caiu no encanto Ela curti na praia História e já tá apostando Eu não tô de bobeira Sexta-feira Um bom drink frente a beirama Bebê vem rezinhar Busco suas amigas no Cadillac Cadillac Avisa pra mama e não tem hora pra voltar Fuma do bom Ache do bom Ela se molha pros moleque do coração Mas o coração Baile tá lazer, só tem irmão GM no beat, estrondando no som Chamei de mamacita Ela é linda Fuga de gente, partiu Costa Rica Tem joias pra ela Só me chamou pra dar fuga nela Agora vão me entender com ela Não adianta por coleira Mas é pitbull, baby Ela vem da zona sulorinha Fumando um verde E vem tipo um mato de ordem Mabiguei Pede pra acelerar Ela quer flutuar, né? Se o vento ainda sabe Do coração do vilão, não, não O biquilão vai dar condição, não, não Pra ficar lucrando Os melhores quando Pode comprar tudo e relaxar, baby Ei, meu pivete, tamo na visão Mas não vamos parar de fazer milhão Hoje com essa banquida eu vou pra Milão Ela vem toda de Prada, Louis Vuitton Eu e o GM tamo na visão Mas não vamos parar de fazer milhão Hoje com essa banquida eu vou pra Milão Ela vem toda de Prada, Louis Vuitton É refoada todo dia, ela quer encostar Ela quer degustar, dobrar no seu camarão E hoje eu tô passando pro jeve Cheirou o som de meibec Amarrou no pivete Ela nunca esquece Eu tô buco, então Olha que clima Fuma sapuá e um copão Ela me fez de canto Sabe o que eu canto Cara, eu não me canto Deixa ela no toque pra fazer o que ela quiser Carro não quer usar, Louis Vuitton Me cheque, coisa cara Aí leva um Beto no sensualize Band da treinada Vai ser minua na minha suíte Dança nela Aí me pergunta se no copo é whisky ou risco A preferência dessas mina é o tal salu Tilo e congelo de coto Fica bem Pra habitar Joga mais um pouco Dia é de burro que a brisa bate A maldade A maldade A maldade Sobe décimo couro Tá meia na feira Vai mulher vingar vontade No banco da Panamira E não retoca maquiante Chuva o bagunça mais tarde Você me maltrata Jogando a pomba corpante Décimo couro Tá meia na feira Vai mulher vingar vontade No banco da Panamira E não retoca maquiante Chuva o bagunça mais tarde Você me maltrata Jogando a pomba corpante Chega em Marrento ela gosta Eu tô louco mais tarde Sem hora pra ir embora Pra ir embora O BM tá no vão Curucan As placas se envolvem Logo é lazente E o meu ouro 24k Pesa o pescoço Eu sempre to chaveando de fruta O fraco é grande Não cabe no beijo A se veste de novo Se eu to com o GM é estou 4 mola grandão No pisante acende a bante Farmarola é com o parceiro Eu faço certo pelo certo Você ta no erro Logo aconselho a ficar esperto 4 mola grandão No pisante acende a bante Farmarola é com o parceiro Eu faço certo pelo certo Você ta no erro Logo aconselho a ficar esperto Tomei tanto do verdinho Não fiquei com a voz estranha Mas fiquei com a mente sã E com raciocínio Chamo Nenê Eu sinto uma Que é só na pele Que é essas bitch forte Ela quer se aposentar Mora numa beira-mata Abriu dentro do celular Deixa no ranger da lado Comigo ela quer casar No camarim quer me dar Sabe que não vai prestar Sabe que se eu te trombar Você vem embora Não vai agora Eu balão Enquanto cê rebola Me dá embora Esquece lá fora Bebe mil drinks e solta Você vem embora Não vai agora Eu balão Enquanto cê rebola Me dá embora Esquece lá fora Me dá embora Esquece lá fora Ela quer o pivetão Sobe esse balão Eu tô no morrão Fique o vodogão Tu passa a eleção Enxerga É breba Amo essa vida Ela quer o pivetão É refoada todo dia Ela quer encostar Ela quer degustar da broma Só pra naroar E hoje eu tô partilando pro gente Tira o som de meibec Se amarrou no pivete Ela nunca risca Eu tô no morrão Eu tô no morrão Olha que climão Fuma só por aí Um copão na mão Ela me fez de canto Sabe o que eu canto Caio no encanto Ela curte na praia Estouro de repostão É refoada todo dia Ela quer encostar Ela quer degustar da broma Só pra naroar E hoje eu tô partilando pro gente Tira o som de meibec Se amarrou no pivete Ela nunca risca Eu tô no morrão Olha que climão Fuma só por aí Um copão na mão Ela me fez de canto Sabe o que eu canto Caio no encanto Ela curte na praia Estouro de outro apostando É foda bro É foda É foda É foda